que merda cara, eu não sei na sua cidade, mas aqui é onde eu moro no Rio de Janeiro o nome disso que eu fiz é estrelinha e pra você dar estrelinha assim como eu tem que tomar bang é verdade esse sabor aqui que eu tô tomando na varanda de casa, gente, é o de pina colada cara, gostoso pra caramba, sério, tá mais gostoso que eu sacanagem, bang, tô brincando outros sabores vocês vão encontrar lá no site o link tá aqui na descrição inclusive a bang lançou um sabor novo morri olha que bonitinho, tô doida pra experimentar, Brasil, sério e eu sei que vocês tão bem, né, então fiquem ligadinhos lá no Instagram que tem sempre muita novidade agora bora para o vídeo tá calminho, filho, tá calminho cara, parece que ele já sabe que ele vai tomar banho hoje, né, príncipe ele gosta de banho, né pelo menos o sol hoje tá de lascar, gente olha como é que eu e o Diego estamos coradinhos, né passamos... tô te cascando já caraca, o momento é muito engraçado olha o rosto dele conseguem ver? dá pra ver? dá pra ver aproveitando esse sol, a gente vai dar banho no príncipe hoje pela primeira vez aqui em casa teve uma vez que a gente deu, mas não deu muito certo não meu Deus como ele gritava, gente tá sujinho é agora ele tá podre mostra aí é, tá podre demais vamos começar pela parte que a gente pega um balde enche de água vai botar ele dentro do balde? não, né tem uma piscina da Valentina aí, cara a gente vai usar a piscina dela decidida nossa, cara, tô nervosa não chora dessa vez, cara sério, é só um banho eu sei que você não gosta que nem seu pai mas faz parte mentira, eu tomei sim achei o balde tem que achar de água, né não deve estar cheio de sapo esse buraco aqui ai, meu Deus ai, já tá cheio tadinho tá nem entendendo nada fechar aqui, boa, piscina essa piscina a gente vai deixar aqui na grama no sol mesmo porque, gente senão ele vai sentir muito frio na sombra sério pra misturar uma água na outra eu vou pegar essa daqui da Bica que é tipo morninha, sabe, cara pra ele não sentir frio sou uma mãe bem cuidadosa mesmo ó, a água chega tá feliz? bora começar agora passando condicionando o que? secador bora passando o secador no príncipe, tá, gente e a escova que é muito importante pra gente pensar nos pelos dele vai embolar todos ai, agora vai, filho segura aí pronto uma coisa bem básica cara, agora é hora da verdade meu Deus como é que ele não chora e ai, cara meu coração já fica apertado já a piscina tá totalmente cheia ó tá tudo cheia mesmo? não vou pegar aqui dentro que faz a lavagem mesmo ó, que esse shampoo aqui tá bom, filho? teu shampoo tá preparado aí mas o que que precisa, Diego? perfume é, só isso mesmo hora de colocar ele dentro da água galera meu Deus do céu não chora não chora vai aproveita a sua sala uh aí ele é morro vai até beber água da piscina morri ai, que fofo gostou, gente não como mais produção ai, que delícia Jesus cara vocês vão ver como é que ele vai ficar agora igual um rato, gente tá bonitinho é muito engraçado nada de bonito, gente feio a beça ah, muito feio olha esse rabo isso aqui é um rabo, sabia? ninguém sabe ó, é um rabo e tá, mano, amor não tá chorando eu já começo a ficar nervosa certo? eu vejo ele fino eu fico nervosa hora do shampoozinho, filho eita ah, parece que ele tá gostando ele tá gostando, hein segura, amor calor pra caraca tô chorando horrores vou entrar dentro dessa piscina com ele só tá aqui, meu filho tá querendo sair o pincinho dele tá com muito cocô muito assim, sujo, sabe? para de falar besteira, cara gente, tô preocupada tá colho fechado, Brasil tá relaxando tá relaxando, né? tá no spa que gracinha, filho ele tá gostando, eu acho pela primeira vez pegou bem o pincinho tá podre tá podre tá podre muito magro filmar de pertinho pra vocês verem olha parece um hamster meu Deus meu Deus o Diogo fez um moicano, cara o mundo tá horrível tadinho, cara nossa misericórdia feio mesmo essa aguinha que a gente separou hoje a gente é pra poder enxaguar ele deixar ele bem limpinho, sabe? sem shampoo nenhum vai, Fih pegou todinho aqui eita, pegou o ratinho, meu Deus vai, ratinho bonitinho tira aí, ratinho ah, tá sendo bem fácil bem tranquilo graças a Deus pensei que ia ser pior para de comer teu pelo, gente comer o próprio pelo toma toma tá horrível coisa mais bonitinha, filho com o rato ai, que delícia meu Deus pegou o rato filho, é pro seu bem é pro seu bem e agora? tem que pegar o ratinho tadinho ficou na preocupação porque tipo, ele tá todo molhado, né? imagina o frio que ele tá sentindo nesse momento Jesus corre, Diego ele tá tremendo tira espera aí, teu pai que gracinha que ele tá gente uuuuh a toalha nem chegou, Diego puxa após pegar a toalha nós vamos para o recipiente vem o Deus vai segurar e eu vou secar cuidado, filho, com ele pelo amor de Deus de boa na perícia olha a transformação que já tá ficando vim pegar uma toalha seca porque ele tá tremendo muito cara meu Deus no céu ela tava muito molhada calma, filho vai secar já não precisa tremer não, gente mamãe tá aqui finalizamos a lavagem agora eu vou passar esse perfuminho aqui nele olha, tá bem aqui cara, bonitinho e vocês vão ficar agora com o resultado do príncipe pronto, galera em 3, 2, 1 a passarela príncipe sobrinho ele tá super gelosinho agora, gente hum, meu Deus vou até beijar na boca dele sério, cara vou te dar um beijo me dá um beijo pelo amor de Deus se vocês quiserem acompanhar mais banhos do príncipe cara, deixa muito like nesse vídeo, tá? a gente grava tudo pra vocês ó, tá comendo sapato aberto é, filho faço vídeo que tu gosta a gente vai ficando por aqui se inscreva no canal, galera né, amor? sim pra gente poder bater 6 milhões aqui no canal meu Deus 6 milhões um beijo e até o próximo vídeo o que é isso, Brasil? ai, para